Aida Paiva do canal Fina Flor e hoje trazendo pra vocês uma lista, é gente, eu fiz uma lista bacana pra quem tá ingressando no mundo das suculentas, pra quem quer colecionar as suculentas pra quem tem e ainda não entende, né, como fazer com as suculentas Bom, eu fiz uma listinha minha aqui pra vocês, tá? Então o primeiro cuidado que eu coloquei aqui é você escolher um vaso claro furado, né, ele tem que ter furinhos, tá? Seja ele de plástico, seja ele de cerâmica Quando o vaso não for furado, tem todo o sistema de drenagem pra fazer pra que a suculentas aguente ficar lá dentro Mesmo assim, às vezes, quando ele não é muito furado, gente, ela nem desenvolve tão bacaninha assim não, sabe? Ela gosta mesmo dessa drenagem, tem que fazer a drenagem também Que é aquele passo que eu ensino pra vocês colocar pedrinha De colocar pedaço de isopor seria ideal, porque você tá reciclando, né? Ele leva quase 150 anos pra poder sumir, desaparecer do planeta Então você fazendo, né, com isopor, né, você vai ter que fazer um bem pro meio ambiente Então eu faço com isopor Meu vaso fica mais levinho, não fica tão pesado Pego a bandejinha, aí quebro Quando vem aquela barrinha, né, que vem eletrodoméstico e tudo Eu corto, tipo, tijolinhos pequenininhos e coloco Tem gente que usa carvão também Carvão vegetal tem que ser um carvão, gente, virgem Não pode ser aquele carvão que você usou no churrasco de semana passada, não Nem no mês passado Tem que ser um carvão puro, puríssimo, né? Outra coisa que eu coloquei aqui Usar o substrato ou terra orgânica Então vamos dizer, eu gosto de usar a terra orgânica Como eu expliquei pra vocês, o processo é que tem todas aquelas vitaminas que a planta precisa, né? Mas também existem substratos, né? Existem outros tipos de terra Não adianta, eu não sou chata ao extremo de falar com vocês assim Tem que comprar terra tal, 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 tal Não, gente, só porque antigamente as nossas avós, né? Não era o tempo da Siculenta ainda não Mas elas plantavam as plantinhas dela lá naquela terra, às vezes, da própria horta Que tinha outros tipos de adubos Adubos até animal, né? Adubos tipo o esterco e tal Plantava e a planta ficava linda, maravilhosa, né? Floria igual, igual impossível, né? Então, assim, eu gosto da terra orgânica Eu uso a terra orgânica De vez em quando eu coloco no substrato Mas isso independe Você sabendo adubar, sabendo olhar a sua terra, né? A terra direitinho da plantinha Beleza, não tem muita exigência pra isso, não A não ser algumas culentas e cactos gostam da mistura da areia com a terra, né? Aí você pode colocar um pouquinho de areia Metade de areia e metade de terra Também pode ser, tá? A areia também ajuda a terra a ficar mais airada Mais soltinha, né? Então fica boa também A outra é limpar a superfície O que que acontece? Cada matinho que fica ao redor da sua suculenta Igual aqui, ó Você tem que retirar com a pinça Porque ela tem raiz E ela suga toda a energia da plantinha Essa aqui eu vou tirar amanhã Que eu descobri hoje Olha que coisa mais linda Uma mudinha da Begonia Rex, tá vendo? Linda, maravilhosa Só que eu vou tirar amanhã Já tem duas folhinhas aqui E eu tenho o vaso dela Então não vou tirar agora não Porque a gente tá com cuidado Mas essa limpeza que você faz ao redor Tirando caramujos Tirando folhas secas Porque às vezes Essas folhas que caem, ó Elas agregam Aqui ó, essa aqui é do sedum, né? Elas agregam fungos Trazem fungos pras plantinhas Então é bom limpar Deixar ela bem limpinha Pra ela poder crescer forte, né? Saudável Outra que eu coloquei É a rega, gente A rega é uma coisa muito interessante, né? A minha suculenta hoje Elas ficaram na chuva Então elas tão bem molhadinhas, sabe? Caiu uma pancada de chuva, assim E como eu tenho muita plantinha Às vezes não dá tempo de recolher tudo, né? Então acabou molhando Mas elas pegam essa chuva E ficam de boa amanhã Agora, é o tipo da coisa Aí o sol aparece Ela seca Pronto Mas a suculenta Por ter água na folha No caule E na raiz A suculenta Não gosta de muita água, não Por isso que a gente faz a drenagem Porque ela Quando acumula água Ela Começa a apodrecer A raiz Começa a desenvolver Fungos Parasitas E acaba morrendo Então ela não é de muita água Então o que eu falo da rega, gente? A rega é o seguinte Não adianta passar o dedo aqui Pra ver se tá seco Porque aqui pode tá E lá no fundo Pode tá totalmente úmido Então você faz a técnica Do palito de churrasco Vai até o fundo do vaso Se tirar e tiver molhado Você não precisa de molhar Por quê? Não é necessário Sabe? Geralmente são 4, 5 dias Que a suculenta fica numa boa sem água, gente E depois Pra não encharcar o solo dela Porque ela não gosta Ela é uma planta que ela não gosta Tem planta que gosta Mas ela não gosta Outro que eu coloquei É que você tem que verificar Através dos meus vídeos Vocês vão conseguir ver É... Olhar se a sua planta é de meio sol Se ela é de meia sombra Se ela é aquela planta Que vai ter que receber o sol filtrado Ou seja Às vezes tá dentro de casa Receber a claridade só do sol Através da janela, né? Mas porque se você pegar Uma suculenta que não gosta de sol E deixar lá sol pleno Por exemplo Tomar um sol depois do meio dia Mais quente Ela vai morrer Né? Ela vai sentir É... Eu fiz uma suculenta Muito linda Porque ela tava ficando Com uma tonalidade diferente E eu tava achando bonito E acabei perdendo É... É... Não foi por falta de rega Por falta de nada disso É por causa do sol mesmo Tá? O sol tava muito forte pra ela Ela não resiste Não resistiu Tem umas que resistem Tranquilamente Dá pra você Deixar sem medo Mas tem outras que não resistem Né? É... Outra que eu coloquei aqui É... Quando cair uma folhinha A gente sempre aproveitar A folhinha que caiu As suculentas A maioria das suculentas Fazem, né? A reprodução por folha Se você quiser Abrir uma floricultura Ou se você quiser Presentear As suas amigas E tal Não desperdiça as folhinhas Né? Pega a folhinha que caiu ali Porque tem suculenta Que é super sensível Só de você fazer assim Nela Ela já cai Aqui ó A Sedum não A panda é um pouco sensível Nem vou pegar Ela é maravilhosa também Conhecida como Orelha de gato A panda, né? Mas ela, gente Ela fica grande Eu tenho uma outra Bem maior Ela Também faz A reprodução por folha É a coisa mais linda De ver Sabe? É... Então A Sedum Eu nunca fiz A reprodução por folha não Eu sempre tirei A mudinha dela Com o estaco assim E plantei Né? Quando ela dá ramificações Assim Eu faço Pra conseguir a mudinha dela Mas o que eu digo Pra vocês É o seguinte É... Quando cai a folhinha Pega lá Uma bandejinha Né? Um... Ou aquela Coisa do vaso Também Aquela vasilhinha Que fica por parte do vaso É... E coloca Uma camada de terra E coloca a folhinha deitada Gente Só isso Eu passei pra vocês Uns vídeos, né? De reprodução por folha Com outros tipos Né? Aquela da bandeja Do bolo Da forminha Da forma não Da embalagem do bolo Plástico, né? Que fica... Que vai Molha a borrifa E depois vai E deixa Né? Fechada Porque ela realmente Ela... A suplenta Ela é hidratada Então não precisa De ficar molhando Mas eu vou dizer Pra vocês Que algumas vezes Eu correi fé E sim Que eu ficava com pena De ver ela naquela terra Sequinha Mas... Nessa fechada E na... Na... Outra embalagem Do ovo Que eu ensinei a fazer Pra cima Elas também dão Mas demoram Muito mais Tá? Por isso que eu quero Deixar bem claro Pra vocês Que o desenvolvimento Eu falei disso Em vídeo O desenvolvimento Da forma do bolo Da embalagem do bolo E da coisa do ovo É muito mais demorada O da terra É rapidíssima Gente Quando você assusta Tá aquele tanto De mudinha grande Pra você já colocar No vaso E ela cresce Super rápido Né? Você tem uma loja Rápido só de suculenta Né? Então essas dicas Que eu queria passar Pra vocês E assim Eu peço que Se de alguém tiver Né? Alguma pergunta Pra fazer Querer saber mais Alguma coisa Que eu não disse Aqui Porque tem várias Perguntas Que podem ser feitas Várias dúvidas Podem me dizer Que eu vou estar Tirando a dúvida Pra vocês Ok? E... Eu peço aí Que quem gostou do vídeo Dê um joinha Pra mim Né? Um canal A gente precisa muito Peço que E quem não foi inscrito Se inscreva no canal Né? Que tá sempre recebendo Vídeos diferenciados Vídeos interessantes Ok? Eu vou estar sempre trazendo E... E... Não se esqueçam De qualquer dúvida Podem comentar Podem perguntar Que eu estarei aqui Pra responder Ok? Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau